E aí pessoal, aqui é o Michael Xavier e estamos começando mais um vídeo do canal Androidos. E eu venho aqui fazer a gameplay de um maravilhoso jogo que se chama Sky. Cara, é lindo. É uma poesia esse jogo. Os desenvolvedores dele é o mesmo que fizeram Journey, quem tem Playstation 3, Playstation 4, que jogaram esse jogo, vão se identificar com isso porque é basicamente a mesma coisa. E vamos começar aqui. Vocês vão ver por si só. É muito, muito louco. Com as estrelas unidas, nossa luz era infinita. A escuridão cega. Então, eu a mano embora. Juntas, as estrelas criaram um novo lar no meio das nuvens. Se ao menos eles tivessem me sentado. Muito tempo se passou. Agora, eu te chamo. Acorde, minha criança. Traga as estrelas perdidas para casa. Gostaram, né? A criança é um dos nós. E vamos começar aqui com esse bonequinho que provavelmente não tem rosto. É a mesma coisa do Journey mesmo. Eles fizeram Flower também, que é bem... É bem nessa pegada imersiva, cara. É pra você entrar mesmo na onda do personagem e... E curtir o jogo, curtir a beleza. Inclusive, o Journey foi considerado um dos jogos mais bonitos mesmo de se jogar. Mais perfeitos de se jogar. Eu não lembro de que ano foi. Olha essa paisagem, cara. A direção de arte, fotografia desse jogo é muito, muito bem feita. Então, vamos lá. Começar aqui na esquerda. A gente movimenta ele. E desse lado aqui direito. A gente... A gente pula e também a gente voa. E esse jogo, ele tem uma coisa que ele é muito mais sensitivo. Ele não tem fala, não tem uma legenda ali pra você. Olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele é muito, muito imersivo. Então, ele mostra e você deduz o que você tem que fazer. E eu acho que fica melhor assim, viu? Ilha do Alvorecer. Porque você... Você entende. Você entra na pele do personagem mesmo. Eu percebi que eu ainda não posso voar, então... É que no Journey a gente tem que pegar umas fitinhas, né? Pra ganhar energia e... E voar. Luz Alada. Permite que você voe mais alta aqui. Então, é por isso que a gente não... Conseguia voar. Mas agora... Nós podemos. Encontre mais um pra alcançar o nível. Só voando pra passar daqui, né? Será que eu tenho energia suficiente? Não. Não tem, eu vou ter que voltar lá. Recarregar as minhas energias. Pra passar desse... Desse barranco. Esse jogo, cara... Esse jogo, cara... Se você tiver num dia estressado... Desjogar esse... Alguma mensagem... Que provavelmente... Eu não vou entender. Porque muitas das mensagens eu não entendo. As pessoas que viveram no Egito Antigo... Se dariam muito bem nesse jogo aí. Então, vamos pra lá. Tá vendo como ele só mostra... Pra você? Não tem o que... Não tem fala. Não tem... Não tem nada. E mesmo assim, é um jogo sensacional. Eu adoro. É muita... É muita beleza. Sabe? Em um... Em um jogo só. Eles apelam muito pra questão visual. Pra questão fotográfica. Do que pra... Uma jogabilidade... Incrível. Em si, sabe? Tipo de... Ah, temos que fazer isso. Fazer aquilo. Temos que passar... Matar não sei o que. Pra... Ganhar tal coisa. Eles focam mais na beleza... Do cenário. Na beleza de você jogar mesmo. De você entrar no mundo. Então, a gente tem que salvar esses espíritos aqui. Muito bem. Siga os espíritos para reviver suas memórias. Coisa linda. Outra coisa que eu não consigo entender. Então, a gente... Se aproxima dele pra... Libertá-lo. Né? Ok. Foram dois. Faltam mais dois ainda. Pra encher a... Objetivo ali. Vamos só dar uma olhada. Nas figuras. Porque... Os caras tiveram muito trabalho pra fazer. E... É bom, né? A gente apreciar o trabalho das... Das pessoas. Ok. Liberamos. E ganhamos um movimento. E esses movimentos também, eles são bem... Enigmáticos, né? Porque eu também não sei o que eles... O que eles significam. Agora não é mais portal. Vamos pra lá. Aqui tem os movimentos. Use expressões para se comunicar com outros jogadores. Aqui tem algumas dicas de jogo. Eu vou passar rapidinho aqui. E vamos continuar o gameplay. Pronto. Vamos... Passamos pelo portal. Dá pra ir voando. Ela tem energia? Tem. E mais um espírito. Próximo nível. Dois. Percebemos que ele vai se transformando, né? Ok, então. Vamos fazer isso. Aperte, segure o botão inferior direito para consumir energia e voar. Do lado esquerdo da tela, arraste para a esquerda e direita para deslizar. Se você ir mais para a beirada ali, dá pra você enxergar a paisagem, tá? Muito lindo, muito lindo. Muito lindo, muito lindo. Outro player passou por aqui, porque eu vi os rastros. Vocês viram também? Aquela... Parece aquela marca daqueles aviões... Que... Que... Deixa aquela fumaça no céu. Tinha ali embaixo também. É, e esse jogo é multiplayer. De vez em quando aparecem alguns outros jogadores aqui. Você pode... Interagir, fazer amizades. E como eu disse, né? Ele só tem os gestos para se comunicar. Então você não sabe muito bem o que o outro tá falando. A não ser que você... Quando você deixa... Quando você aceita a amizade... Você consegue escrever textos. Mas você também não sabe se a pessoa é brasileira... Ou se ela fala outra língua. Aqui já não tem mais, né? Vamos pegar... Vamos sair também. E vamos continuar. Parece que essa luz está mostrando o caminho, né? E mais um espírito ali. E aqui nós temos que agachar. É tudo muito cinematográfico. Muito... Isso estaria fácil em algum filme infantil. Que adultos... Pagam pra ver. Eu assisto muito filme infantil de adulto. Então... Por isso que eu estou falando isso. Então aquela estátua é... Este espírito. Esse ancestral, né? Que são ancestrais. Cortes muito bonitos. Vamos liberar esse espírito também. Ainda estamos na Ilha do Alvorecer. E experimente este item no altar de trajes. Então aquele gesto é para apontar uma direção. Então vamos seguir. Vamos seguir. Esses daqui são outros players. E dá pra interagir com eles também, mas... Vamos seguir que... É melhor. Maravilha. Vamos voar. E são nesses momentos que a beleza acontece, né, cara? Olha só que... Maravilhas de imagens. O jogo, ele te deixa bem livre. Ele limita o seu espaço sem você perceber. Você tem a ilusão de que você pode ir pra qualquer lugar. Mas a gente sabe que não é, né? Mas... Não tem uma... Uma barreira que... Que mostre ali, tipo... Aqui você não passa, sabe? Então vamos continuar. Vou me aproximar aqui das nuvens. Quando a energia da capa estiver esgotada, Proxime-se das nuvens e criaturas para recuperá-la. É, então ele não vai passar das nuvens, né? Porque sempre vai carregar aqui e ele vai subir. E qual é o ser humano que não adoraria voar, né? Então aqui, ó... Já vamos viver um pouquinho essa experiência. Porque jogando... Talvez você assistindo... Você não consiga ter a mesma sensação que eu. Mas você jogando mesmo... Você tem uma... Uma pontinha de satisfação de estar realmente... Nas alturas. Mais um player ali. Vamos aonde está sinalizando. Eita, voei... Muito alto. Aqui nós trocamos a máscara. Que provavelmente é para... Dá para desbloquear... Cada quadradinho desses... É... Um rosto diferente. E ali tem outros... Outras coisas para customizar. Eu saí, mas... Se você estiver jogando... Você pode... Verificar. Dá para trocar as roupas... A capa ali também... A máscara dele. Eu interagi com... Com esse player... Porque eu pensei que ele era um espírito. Mas vamos fazer uma amizade aqui com ele. Ok. Agora aqui, ó... Nesses lápis... Você consegue escrever... Para a pessoa... Para o outro jogador. Mas vamos continuar... Porque nós temos um... Game... Para finalizar, né? Parece aquele player... Só está ali parado. Tipo um velhinho, sabe? Esperando... As pessoas chegarem na praça... Para bater um papo. Coloquei o apelido dele... Como Rapo. Porque era... A coisa que apareceu primeiro... Eu falei... Ah... Vamos... Vamos pôr assim. Olha esse túnel de nuvem... Que... Maravilha. Como eu disse... É uma beleza. É uma... É uma arte, cara. Esse jogo... É uma arte. Assim como o Journey... É uma arte. Flower... É uma arte. Tem um outro também... Que eu... Não me recordo o nome... Eu só lembro de uma... Legenda que ficava... Assim... No início do jogo... Que é... Life could be simple. É... A vida... Poderia ser simples... Ou a vida... É... Simples... E é... É muito... É muito... Gostoso de jogar. Realmente... Pra... Pra... Relaxar... Eles são... Ótimos... Eles... Sabem muito como... Como relaxar a sua mente... E instigar a você... A você ainda. Aqui acho que encontramos mais um espírito. Sim... Eu vou aí demais de novo. Era só pra... Dar um pulinho. Vamos lá... Aperamos o último. Parece que esse player quer interagir comigo. Não... E foi impressão minha. E um outro... Espírito que nos passará uma... Outra mensagem... Ou um outro gesto. E ele... Está livre. Sim... São espíritas aprisionados... Então você... Então você... Vai salvando um por um. Toque no item... Para configurar um tributo de luz. Ok... Então é assim que se... Fabricar velas... Vamos continuar... Mais um espírito aqui... Ou mais um gesto? Acho que é mais um gesto. E aí... Galera... Vamos aqui da... Eu já esqueci o nome que apareceu... Campina... Alguma coisa. Então... Um grande abraço... Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.